E aí, Omeletters, mais uma rodada de rumores aqui sobre Capitão América 4, porque você sabe, você que acompanha aqui o Omelete, você sabe que a gente tá cobrindo muito os filmes do Capitão América, Deadpool e Wolverine, tá com uma cobertura ostensiva aqui. E sempre que a gente tem um rumor aqui pra falar, a gente convida você também pra teorizar junto com a gente. E hoje, vamos teorizar sobre a história do filme, sobre o papel do Vibranium na história de Capitão América 4 e também sobre como isso vai desencadear o apoio do líder, que é o Samuel Stearns, que apareceu em O Incrível Hulk, lá dos anos 2008, no início do MCU, e também como que o Samuel Stearns vai se relacionar com a Sociedade da Serpente e com a criação de futuros Hulks. Se você acompanhou aqui o canal, a gente fez um vídeo recentemente sobre Guerra Mundial Hulk, ou Hulk contra o Mundo, onde a gente comenta, né, eu estive aqui no vídeo, comentando a possibilidade da Marvel reunir todo um enredo de Guerra Mundial que está sendo trabalhado aí por debaixo dos panos, né, em segundo ou terceiro plano, e assim adaptar uma história muito grande, muito famosa do Hulk, que é a Guerra Mundial Hulk. No caso, quando o Hulk é enviado pra sacar, vira um gladiador e ele está isolado no planeta, porque os Illuminati consideraram ele uma ameaça muito grande para a Terra, só que aí a nave do Hulk explode e mata a família que ele constituiu lá, né, a esposa dele, e aí ele volta pra Terra motivado pra descer o cacete em todo mundo. Então, esse enredo do Hulk, do Hulk Vermelho, ele pode estar tendo um dos seus encaminhamentos aí com o Capitão América 4. Então, vamos comigo, vem lá, pra gente teorizar mais uma vez sobre este filme. Uma das sinopses, né, de uns pontos do roteiro que a gente tem discutido muito aqui, que é uma possibilidade, é a do uso do Vibranium e também do Adamantium, não apenas o Vibranium, que a gente viu ostensivamente em Black Panther, né, em Pantera Negra, em vários outros materiais Marvel, mas especialmente em como o Vibranium está sendo cooptado por outras nações pra ser o metal que vai ajudá-los a constituir grandes exércitos e também super-soldados pra proteger cada país das ameaças de supers, né, e não estamos falando de The Boys aqui, mas sim de Marvel, porque o número de super-poderosos no planeta está descontrolado depois de Vingadores Ultimato e aí cada nação tá criando o seu. Como o Capitão América 4 tem uma história muito mais de espionagem, muito mais grounded, como eles falam, né, uma história mais pé no chão, uma história mais real, que a gente vai conseguir se relacionar por ser algo mais dia-a-dia, isso aí dia-a-dia, entre muitas aspas, no universo Marvel. A gente tem teorizado, então, que a caça ao Vibranium e também ao Adamantium, já fortalecendo para a chegada dos X-Men no MCU e a construção dos X-Men no MCU e também do Wolverine, versão do MCU, não apenas o Hugh Jackman, né, a gente tem aí que esses metais serão caçados durante o enredo de Capitão América 4. É uma das fortes possibilidades pra história de Capitão América 4 que o presidente Ross, o Harrison Ford, né, que agora pega o papel de presidente Ross do William Hurt, devido ao falecimento do William Hurt, no caso, ele tem essa caça para o Vibranium, para o Adamantium, que vai acontecer lá no Tiamut, Tiamut que é aquela ilha do celestial gigantesco que ia nascer e não nasceu no planeta Terra durante os eventos de Eternos. Olha aí, a gente nunca mais tinha falado de Eternos, Eternos ficou esquecido no churrasco e, pelo visto, o Capitão América pode trazer essa história mais uma vez, no caso do Tiamut. Então, o Samuel Stearns, que é o líder, um vilão clássico do Incrível Hulk, que a gente viu lá em 2008 no Incrível Hulk, quando o líder, que é o Samuel Stearns, o Agente Blue, né, alguma coisa assim, ele tá ajudando o Bruce Banner e recebe uma porção de adiação gama com uma mistura ali, um mix de soro de super soldado e acaba virando ali aquele vilão que demorou um tempão na geladeira da Marvel e agora vai aparecer em Capitão América 4. O que a gente especula essa semana, nessa rodada de rumores de Capitão América 4 aqui, é o papel do Samuel Stearns em ajudar não apenas o presidente Ross, mas também a sociedade da serpente. Então, a gente tem dois cenários aí. O primeiro cenário é o líder sendo um contato do presidente Ross e, por debaixo dos panos, ajudando ele à criação de Hulks, tendo o presidente Ross como o Hulk Vermelho, como o Hulk que está nessa esteira aí de super soldados que estão sendo criados pra proteger nações e o Hulk Vermelho seria o presidente Ross indo à máxima potência ali, às últimas medidas, pra ele se tornar ele mesmo esse super soldado, entre muitas aspas, virar o Hulk Vermelho e assim combater ameaças. A questão toda é que, com isso mesmo, ele vira a ameaça e o Capitão América, o Samuel Wilson, teria que enfrentar o Hulk Vermelho ali nos eventos do filme. Outro cenário, o segundo cenário que a gente traz aqui, é a possibilidade ou não do Samuel Stearns não só estar com o presidente Ross, ou talvez até não estar com o presidente Ross, e está alinhado à Sociedade da Serpente. Sociedade da Serpente, que são vilões clássicos do Capitão América, todos têm nomes de cobras, eu e o Hessel fizemos uma análise sobre eles, especulando a entrada do Jean Carlos Esposito em Capitão América, que já foi praticamente revelado que ele deve entrar em Capitão América 4. Então, a Sociedade da Serpente entraria nesse contexto, caçando materiais, caçando soros, caçando, enfim, providenciando equipamentos, tecnologia pra derrubar governos e também se constituir como uma nova hidra, por assim dizer. Seria uma nova versão da hidra, uma hidra muito mais poderosa e muito mais ameaçadora, constituindo os seus soldados com radiação gama, super soro e também com o vibranio e o adamante. E o líder seria esse contato, seria esse benfeitor secreto da Sociedade da Serpente, então entrando aí como um vilão. Algo que fortalece isso é uma cena que foi exibida na CinemaCon, evento que a gente cobriu bastante no Omelete, tem uma playlist completa pra você ver tudo que a gente trouxe da CinemaCon. E lá rolou uma exibição de uma cena de Capitão América 4 em que o presidente Ross recebe o Sam Wilson, Sam Wilson vai até a Casa Branca e o presidente Ross comenta do heroísmo passado do Sam Wilson e que acaba rolando aí uma tentativa de assassinato ao presidente Ross. muito provavelmente seres da Sociedade da Serpente enviados pra assassinar o presidente Ross do Harrison Ford e o Capitão América, claro, teria que impedir. A questão toda é que calcule, meus queridos Omeleteers, se o Capitão América do Sam Wilson não percebe que a Sociedade da Serpente pode estar alinhada aí ao presidente Ross, que todos eles podem estar unidos aí nessa caça ao Vibranium, ao Adamantium e nessa geração de super soldados. E aí o Samuel Stearns, que é o líder, entraria como esse benfeitor, né? Eles descrevem como um benfeitor secreto. E seria então essa potência às escondidas pra fortalecer o governo do presidente Ross como uma ameaça, a Sociedade da Serpente entrando como uma ameaça, o presidente Ross enganando a todos, fingindo que seria uma ameaça, mas não é, e aí ele se torna o Hulk Vermelho, usa isso de argumento pra fortalecer a propaganda de super soldados e assim ele mesmo se tornar o Hulk Vermelho. Enfim, é uma grande piração de teorias que a gente tá aqui viajando na batatinha pra entender essa história, esse quebra-cabeça, né? Da sinopse de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Novamente, só pelo título a gente já entende que esse Admirável Mundo Novo não vai ser nada fácil no MCU e que a história de Capitão América 4 é uma história mais de espionagem, é uma história mais de pé no chão, é uma coisa que estão sendo muito ditas principalmente pelo Mackie, pelo Anthony Mackie, que faz o nosso Capitão América Sam Wilson. Ele disse que estava precisando de um filme de espionagem, de um filme ali mais terráqueo, por assim dizer, em oposição aos filmes de alienígena, ao MCU galáctico que a gente tem tido. Então vai ser uma oportunidade também pro Sam Wilson se estabelecer como um grande herói e como um vingador. Vai ser Capitão América 4 que vai estabelecer Sam Wilson como um vingador. E aí, como vocês sabem, claro, pavimentando a história para Marvel Vingadores Guerras Secretas, Marvel Vingadores 5. Não tem nome, não tem título ainda, mas a gente especula aqui e eu quero saber da sua opinião sobre essa teoria, sobre esse rumor. Comenta aqui embaixo e vamos descobrir juntos a história de Capitão América 4.